Que sufoco tá vivendo o passageiro de trem, hein? Na maior cidade do país nessa quarta-feira. É que um acidente afeta desde cedinho o transporte de milhares de pessoas em São Paulo. Você vai ver qual o problema. O problema é esse, ó. Dois trens bateram de frente no chamado monotrilho. E olha isso. A quase 20 metros do chão, essa emergência flagrada pelo helicóptero da Record TV não deixou feridos, mas tá causando um enorme prejuízo na rotina de muita gente. Eu tô me perguntando aqui como é que eles vão desmontar essas composições, como é que eles vão retirar esses trens dali. E olha o transtorno. Vários ônibus gratuitos foram chamados pra atender as pessoas que estão precisando de transporte agora cedo. A imagem é ao vivo. Vamos ver como tudo começou. Eram quatro e meia da madrugada, quando as duas composições da linha 15 Prata do metrô bateram de frente. O acidente aconteceu na zona leste de São Paulo. Apenas essa linha atende quase 3 milhões de pessoas por mês. Pra tentar minimizar os problemas, ônibus gratuitos foram convocados. Mais de 40 veículos começaram a chegar pra transportar os passageiros. Vai ser tenso chegar hoje, vai ser tenso. Já avisou a chefe já? Já. Não tem nem como, tá passando em tudo que é TV, agora é só acompanhar e ver que o funcionário vai demorar pra chegar. É bem difícil, né? Porque agora tá todo mundo aqui parado, muita gente sem saber como vai trabalhar. Eu mesma nunca vou pelo manotrilho. E hoje eu precisei ir e não vou conseguir. E agora, quanto tempo você acha que vai gastar pra chegar no trabalho? Eu trabalho longe, então eu vou gastar umas duas horas. Tá difícil hoje, hein? Rapaz! Os ônibus que saíam das estações viajavam superlotados, bem acima da capacidade máxima. As pessoas se apertavam dentro dos veículos. Um deles chegou a quebrar antes mesmo de sair. Se não bastasse duas composições que se chocam de frente pra piorar a vida do paulistano, e o paulistano que depende quando sai do metrô pra pegar o ônibus pra chegar ao trabalho, e o que que acontece? É a famosa lei de Murphy. O ônibus quebra, então esse ônibus está sendo guinchado agora para o pátio. Agora há pouco, o gerente do metrô em São Paulo falou com exclusividade a Record TV sobre o acidente. São três fatores, na verdade, que nós precisamos avaliar pra poder chegar à conclusão. Primeiro, é ouvir os dois operadores, e mais o operador do console. Ouvir a gravação de rádio da conversa deles no momento da colisão, ou momentos antes da colisão. E também avaliar o nosso painel, como estava o posicionamento de cada trem, e qual era a orientação de cada trem nesse momento. Com essas três informações que os nossos técnicos estão avaliando, nós podemos chegar à causa da conclusão se foi um problema do sistema, ou se foi um problema de falha humana. Ou um problema do sistema, ou um problema de falha humana. Tivemos muita, mas muita sorte, porque você viu que a batida foi numa velocidade muito baixa, o estrago foi mínimo. E o Michael Mendes, que fez essa reportagem, fez uma entrevista com o gerente, acompanha desde cedo essa situação caótica lá na estação Sapopemba, e continua lá estar ao vivo conosco. Michael, muito bom dia pra você. Qual é a movimentação aí agora? Olá Mariana, bom dia pra você, bom dia a todos do Fala Brasil. Nós estamos aqui na estação Sapopemba, atrás de mim, duas peças. Duas peças das composições que se chocaram de frente por volta de 4h30 da manhã. Nesse momento, os operadores estão sendo ouvidos pela direção do metrô. Essas peças vão fazer parte de uma perícia a partir de agora, já que uma investigação foi aberta. A gente já percebe aqui a movimentação desses fiscais de pista, que vão agora tentar chegar mais próximo ao local da batida. Para acessar aqui, tem que ter um equipamento de segurança adequado, então a gente está acompanhando todo o trabalho aqui do metrô. A composição é esta, uma das composições. A outra está um pouco mais ao fundo. E embaixo, o caos. Avenida Sapopemba, completamente bloqueada, já que algumas peças caíram na pista. E por conta disso, a pista foi completamente interditada a sentido centro. A partir de agora, a direção do metrô vai tentar identificar a causa desse acidente. A gente sabe, apurando aqui com a informação com a direção do metrô, um trem seguia sentido centro e outro sentido bairro. Agora, a câmera de segurança do metrô vai apontar se uma composição bateu na traseira da outra ou se as duas chocaram de frente. Os áudios já estão sendo ouvidos pela parte da ouvidoria do metrô. A gente percebe a grande movimentação. O diretor do metrô está aqui passando todas as informações. E o que vai apontar mesmo, o que ocasionou esse caos, é a câmera de segurança, que vai falar se os operadores erraram e se foi mesmo uma falha humana. Mariana. Mara Maicon, para além dos motivos que levaram a esse acidente, a outra questão agora é, como é que eles vão tirar esses trens daí de cima? Eles ainda funcionam? Eles ainda conseguem dar uma ré, por exemplo? Eles ainda conseguem sozinhos serem retirados? Ou vai precisar o uso de algum equipamento especial? Vai precisar de um uso de equipamento especial, um famoso guincho. Como aquele guincho que puxa caminhão, carro, tem um guincho próprio que anda nesse trilho aqui do monotrilho para tentar tirar. Só que o diretor do metrô estava me contando que na hora que puxar esta composição, várias peças podem cair na pista, na Avenida Sapopemba, logo embaixo. Por isso, a CET decidiu, por modo de segurança, bloquear aquela parte da frente onde as composições acabaram se chocando, porque vai sim cair peça e é para evitar qualquer tipo de acidente envolvendo algum pedestre. Então, é um trabalho difícil, é um trabalho demorado. A partir de agora, tem que ter bastante zelo para que também essa composição, na hora que ela for puxada, ela não caia na pista. Esse é o grande temor aqui por parte da direção do metrô, que na hora que essa composição for puxada, ela pode se desfazer do trilho e ela pode sim cair. Portanto, tem que ter uma operação especial. Eles estão tentando trabalhar essa operação o mais rápido possível, num curto espaço de tempo, para tentar liberar essa via a partir de amanhã. Não sabe ainda se é possível. O sistema Paese vai continuar atendendo a população. Posso adiantar para vocês que começou com 24 ônibus, depois subiu para 30 ônibus e depois para 40 ônibus. Só que 40 ônibus para atender essa grande demanda da população é completamente insuficiente. A direção do metrô já disse que vai solicitar a SP Trans novos ônibus para atender toda a população durante todo o dia. Se de manhã já está um caos, imagina no final do dia, por volta de 5, 6 horas da noite. Mariana. Falou tudo, Michael. E é nisso que a gente está de olho, na vida do passageiro de trem, da maior cidade do Brasil, na volta para casa daqui a pouco. Mariana falou tudo. Você imagina se a velocidade das composições era um pouquinho maior. O ângulo da batida mostra tudo. A gente, graças a Deus, não viu o pior acontecer. 115 mil pessoas são transportadas todos os dias por essa linha, a linha prata do metrô de São Paulo. A Avenida Sapopemba que você viu ali embaixo está interditada no sentido centro, mas vai ser completamente bloqueada também no sentido bairro, porque existe risco de queda dessas peças na hora que a composição for ou desmontada ou removida. Nós vamos para outra região, outro ponto, na verdade, da zona leste de São Paulo. Agora com a repórter Paula Viana. Ela está na estação São Mateus. Como é que vai ser a volta para a casa dos passageiros e como é que está a situação nesse momento, Paula? Bom dia. Situação bem difícil desde cedo, né? Do bom dia a você, muito bom dia a todos. Um bom dia, inclusive, bem complicado e difícil para o paulistano, que depende do transporte público, mesmo porque esse acidente aconteceu no horário de pico, horário em que as pessoas saem de casa para ir para os seus trabalhos e seus compromissos. A gente está aqui na estação São Mateus, na zona leste. Essa estação, Edu e Mariana, ela fica a duas linhas à frente do local onde as duas composições se chocaram, Sapopemba e Vila Planalto. Por isso, aqui o transtorno também é muito grande. Olha, Rincol mostra agora que logo cedo, por volta de 7 horas da manhã, a administração do metrô já colocou esse comunicado aqui, informando que a circulação foi totalmente paralisada. Esse é um dos acessos para a linha São Mateus, onde fica aqui a escada rolante. Além desse acesso, tem um outro acesso também do outro lado da avenida, que nesse momento também está fechado. As pessoas não conseguem entrar, ter acesso a essa estação agora. A gente vê muitas pessoas chegando aqui, vendo esse comunicado, ficando revoltadas, em busca também de uma solução, que agora é ou o transporte por aplicativo, um carro por aplicativo, ou então o sistema Paese, que são os ônibus que foram colocados em circulação já desde cedo. A gente vê até que o trânsito começa a piorar nessa avenida, a avenida Sapopemba, que é uma avenida muito movimentada aqui da Zona Leste. Os ônibus do sistema Paese que passam por aqui passam lotados. O congestionamento acaba sendo pior também por conta do número de veículos que aumenta. E as pessoas, então, chegando aqui e vendo esse comunicado, aqui nesse acesso da estação São Mateus, e indo em busca de solução. Um problema que já acontece desde cedo, desde o horário desse acidente, que aconteceu por volta de 15 para as 5 da manhã. Depois a linha voltou e agora está completamente paralisada desde as 7 horas da manhã. O paulistano vai precisar ainda de muita paciência para enfrentar todo esse problemão que acontece desde cedo aqui no metrô.